Já imaginou ter um tiranossaurídeo como o Gorgossauro na sua casa? E que tal um réptil como o dragão de Komodo? Você encontra essas criaturas e muito mais na Dino Collection, desde répteis marinhos, pterossauros, animais cenozoicos e até mesmo itens para diorama. Use o código EIG para ganhar 10% de desconto e se for à vista ganhará ainda mais 10% de desconto, ou poderá escolher em até 3 vezes sem juros. Tá esperando o que para começar a sua coleção pré-histórica? Dino Collection, ajudando você com a sua coleção de dinossauros. Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Agora que o Ark Gênesis saiu, fica a pergunta, quais os próximos passos? Temos confirmado aí pelo menos 3 grandes eventos que estão para chegar no Ark Survival Evolved, e sinceramente já é o suficiente para manter a expectativa. Eu estou falando da TLC 3, a DLC gratuita Crystal Wilds e da DLC parte 2 do Ark Gênesis. E bem, meus amigos, como eu disse, isso já é motivo suficiente para aguardarmos. Mas há mudanças necessárias para alavancar ainda mais o Ark? A resposta é sim! Pequenas coisas que fariam grande diferença na jogatina alheia. Claro que muitas outras coisas podem ser adicionadas nesse processo ou alteradas. E é disso que vamos falar hoje. Vou citar possíveis mudanças e quem sabe tecer um breve comentário sobre essa mudança, como por exemplo, a remoção da queda dos minutos do intervalo do acasalamento de animais dentro da Cryopod. Isto é, é algo que mudaria bastante a maneira da jogatina, já que animais teriam que estar fora das chamadas pokebolas para ter o seu intervalo de acasalamento removido. Se você ainda não entendeu, é assim. Se o animal acasalou e ele tem um tempo para acasalar de novo, no caso a fêmea, na Cryopod você pode chamar esse dinossauro de volta para a sua Cryopod que o tempo vai cair normalmente. Mas com essa mudança, quando você coloca o animal dentro da Cryopod, aquele intervalo é congelado junto com o animal. Então você teria que deixar o animal solto para esse tempo cair. E por falar em Cryopod, saiba que é planejado adicionar uma opção para os servidores PV não dedicados para desabilitar a cryodoença, o que muitas pessoas gostariam de fato. Algo que também mudaria um pouco a jogatina, mas aí seria muito mais na área visual, seria se a viseira do capacete TEC mostrasse o fundo do mar com clareza. Afinal de contas, estamos falando do melhor capacete do jogo. E essa é mais uma mudança planejada, facilitando assim as descidas e viagens ao fundo do mar. Mas claro, só na parte visual, como eu disse. Além do mais, o set completo da armadura TEC iria prover ao sobrevivente a calmaria que precisa para ficar em climas de radiação, ignorando assim por completo o bioma radioativo. Os ganchos para escalada que usamos em nossas bestas não funcionam no Aberration, pelo menos não ainda, pois é algo que a Wildcard também quer mudar, habilitando assim para usarmos este gancho num mapa que seria muito útil, mudando a vida de quem mora e joga no Aberration. Eu tô falando do gancho para escalada, tá pessoal? Eu não estou falando da picareta para escalada, não confunda. Algumas mudanças mínimas poderiam vir também e que talvez não sejam tão necessárias, mas que também são planejadas para adicionar como a capacidade de podemos pintar e renomear a mesa de ferreiro, refrigeradores e fabricadores. Como eu disse, não é algo super, ultra, mega importante, mas seria algo que daria pra fazer. Mas há outras mudanças que viriam apenas para fazer mais sentido, como por exemplo, os sons dos passos dos filhotes serem diferentes do som de dinossauros adultos. É muito estranho, por exemplo, ver um bebê carnotauro fazendo os sons da passada de um carnotauro adulto. Mas algumas talvez não sejam tão bem-vindas, como por exemplo, as regiões de cores para unicórnios, o que quer dizer que possivelmente unicórnios poderão ter cores aleatórias ou cores alteradas ou quem sabe terem suas mutações. O alcance da pistola dos mecs também será alterado, dessa vez para ter um alcance mais curto. Mas notícias para quem gosta de usar os mecs. E não é só ele que vai ser afetado por esse nerf de alcance. O giganotossauro também. Sim, companheiros, o giga terá o seu alcance da mordida reduzido, que significa mais um nerf pra conta dele. Agora, uma das coisas que é muito aguardada desde muitos anos é a possibilidade de reprodução de insetos. Lovadeus, aranha, escorpiões e bem, a Wildcard sabe muito bem disso. E pelo menos, pelo que parece, isso já está na checklist deles. Eles farão o possível pra trazer. Boas notícias aí e esperanças para os amantes de insetos, porque não faz sentido nós termos, vamos supor, um ovo de pulmonoscórpios e não poder reproduzir o pulmonoscórpios. Existem também animais como oviraptores, procoptodons e megalâneas que tinham sido feitos seus modelos aberrantes, mas que não foram implantados no Arch Aberration por alguma razão. Mas isso talvez esteja próximo do fim, porque está planejado que venha um modelo aberrante de oviraptor, ou que ele possa ser transferido para dentro do Aberration, o que significa que talvez ele seja um dos animais da TLC-3. Já pensou? Bem, isso é claro que é muito bom, mas o próximo que eu vou dizer não é tão bom assim. E sério, não é bom mesmo. Os Managarmes, vulgo cães da lua, podem infelizmente serem exclusivos do Extinction. E sim, eu sei que eles já são exclusivos do Extinction, mas quando eu falo isso, quer dizer que eles serão tão exclusivos que nem poderemos transferi-los de um lugar para outro. E isso, se acontecer, meus amigos, vai gerar uma bela revolta na galera, se de fato se concretizar. Isso tudo que eu citei, e existem algumas outras coisas que eu não disse, mas que ainda são planejadas, estão arquivadas e são pensadas já faz um tempo. Mas não o suficiente, o pessoal da empresa ouviu o feedback da comunidade, mais uma vez, e pensou em mais mudanças. E olha só uma delas, é novamente o tão sonhado aumento da velocidade de movimento do Ketsuo 4. Sim, meus amigos, a ave gigante está sendo estudada para ver se é viável aumentar a velocidade de movimento, que lá atrás foi mortal, mas hoje não é tanto. E olha só, eu não estou falando que vai ser o retorno do aumento da velocidade de movimento dos voadores, ou do próprio Ketsuo, mas que ele terá uma velocidade de movimento maior do que a atual. Tá bom? Não confunda. Uma das outras coisas que eu sempre pedi, apesar de ser só visual também, é o crescimento das frutas nas caixas de plantinho. Hoje, se você plantar, por exemplo, uma merroberry e uma amarberry, você não vai ver diferença. Mas agora eles querem que haja a diferença visual entre as duas, o que é bem bacana. Você pode diferenciar uma plantação de amarberry, uma plantação de mirroberry, ou de narcoberry, ou de stingberry, e assim sucessivamente. Mas o mais bacana disso tudo, é saber que eles também pensam em algo muito bom, e que poderia ter muito mais. Cavernas. Cavernas são muito divertidas, e eu adoro fazer e explorá-las. Então, até mesmo as cavernas poderão passar por uma TLC, uma remodelagem, adicionando não apenas mais câmaras, mas, por exemplo, mais recursos dentro delas. Pérolas negras, madeira fungue, seiva e até mesmo gemas e flores de polímero. Se isso acontecesse, meus amigos, lugares com limites de recurso, como, por exemplo, o The Island, seriam mais habitáveis novamente, e itens que são produzidos apenas em outro mapa, poderiam ser feitos no The Island, por exemplo, aumentando, assim, as possibilidades para o jogo. É claro que, por exemplo, um item que é de uma DLC, ele estaria ainda com o engrama trancado dentro daquele mapa. Mas quem tiver essa DLC poderia fazer sem problemas. Uma das coisas que também é estudada é a possibilidade de você fugir de uma batalha contra chefes. Sendo assim, você vai lá lutar contra o boss, mas ao ver que está perdendo, para não perder o restante que você já tem, você bate em retirada. Para ser honesto, eu não sei se eu concordo com isso, mas eu acho que, sei lá, em servidores PVP, ou, desculpa, em servidores PVE, seria bacana ter isso, diferenciando, assim, de servidores PVP. Então, ao meu ver, em servidor PV, seria possível a fuga, em servidores PVP, não. Colocar os pontos de fixação nos cantos das fundações para os pilares, sem precisar ter que colocar baldrames, seria também uma boa ideia, e é mais um plano da wildcard. Isso deixaria os bobs, construtores de plantão, muito mais satisfeitos. Os filhotes de Procoptodon, vulgo canguru, deverão ficar na bolsa de suas mamães se quiserem receber imprinte e velocidade de maturação mais rápido. Cara, isso sim se adicionassem, seria muito legal. Já imaginou? Agora, se tem algo que facilitou muito as nossas vidas, foi aquele feixe de luz enorme que fica em cima do nosso loot quando morremos. Ficou muito mais fácil encontrar o nosso corpo. Mas, imagina se seus animais também tivessem isso. Pois é, isso também é algo planejado, mas eu creio que seria de outra cor, talvez amarelo ou azul. Sabemos também que existem criaturas que podem ser pegos na pata, como, por exemplo, o Dodícoros. E este camaradinha usa sua cauda quando está próximo a pedras para coletá-las. Por isso, é planejado uma configuração para desabilitar isso. Apesar que, para mim, não faz muito sentido, já que temos a opção de ativar ou desativar coleta. Algo que não funciona bem, ou pelo menos não para mim, é em questão dos voadores pousarem com assovio. Às vezes eles pousam, às vezes não. Sendo assim, está sendo também pesquisado, estudado, a possibilidade de um botão que habilita ou desabilita voadores pousarem assim que foram desmontados. Isso seria bacana, mas pode ser um problema com o voador te seguindo. Então, é digno de se pensar na proposta. E bem, pessoal, esses são apenas uma das coisas que podem ou não ser adicionadas no arco. Lembrando que isso tudo é especulação, meramente especulação, dentro de coisas que eles pensam implantar. Ou seja, se eles pensam, não quer dizer que vai acontecer, tal como, por exemplo, a Megalane Aberrante que eu já citei, que foi feita, mas não implantada. Enfim, o que você mudaria? Tem algo aí que você faria que não está nessa lista? Deixe nos comentários. não se esqueça de lavar as mãos e de se cuidar. E que a força esteja com você sempre!